Quais são as vantagens de a gente ter uma anglofloresta sem irrigação para produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área? A vantagem primeira é o quê? O custo de produção. É o custo baixíssimo de produção. Qual é a outra vantagem de você plantar sem irrigação? É a escala. Você consegue escalar mais com baixo custo. Então, por exemplo, você consegue irrigar 10, 15, 20 hectares é uma coisa. Agora, você implementar um sistema de 50 hectares, de 70 hectares sem irrigação é outra coisa. Você consegue escalar. Então, por isso que é importante o sistema sem irrigação. Porque você consegue ter uma maior escabilidade e você consegue ter um baixo custo de implantação. Mas para que a gente possa conseguir implementar a nossa agrofloresta sem irrigação e produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área, tem alguns pilares que a gente precisa entender. Um dos pilares é justamente o consórcio. A gente saber trabalhar o consórcio e algumas etapas que nós vamos estar atuando aqui. Então, quando a gente trabalha com o consórcio de forma certa, o que acontece? Uma planta vai proteger a outra planta. A gente vai trabalhando as plantas, juntando as plantas de acordo com a sua necessidade de luminosidade. Então, quando eu tenho essa sombra, eu faço com que a planta, com a junção das plantas, com os consórcios das plantas, as plantas vão estressar menos e vão manter mais água. Porque a água, o suor, a planta, ela evapotranspira. Assim como nós transpiramos para poder regular a nossa temperatura, a planta também evapotranspira. Ela vai precisar trocar a água pelo ambiente, na sua respiração, na sua evapotranspiração, para poder manter os seus processos biológicos. Então, quando acontece isso, ela transpira muito e perde muita água para o ambiente. E se você não tem irrigação para repor, as plantas vão estressar e você não vai produzir orgânicos 15 vezes mais na área.